Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tem um delegado do PT do Piauí que me processa atualmente. É normal o PT me processar. É a primeira vez que um delegado de polícia entra na Justiça para retirar um vídeo meu do ar aqui no YouTube. Já fui processado várias vezes por autoridades do governo sobre a maneira de autoridades políticas. Delegados não são autoridades políticas. Mas o processo diz respeito a uma matéria que eu produzi para o nosso canal Tony Rodrigues, Além da Notícia e também para a página do TR Notícia, onde eu falei que essa autoridade policial, esse delegado, estaria atuando no sentido de proteger o grande empresário Arauginho, o mais famoso e endinheirado empresário hoje ligado ao PT, que é inclusive sogro do secretário de Fazenda do Estado do Piauí, o senhor Rafael Fonteles, e que é um homem que até o ano de 2015, quando o PT assumiu o terceiro mandato do Wellington Dias aqui no Estado, era desconhecido, tinha sua atuação limitada ao município de Picos. Inclusive nos dois governos anteriores do Wellington Dias, ele tinha uma ligação com o cunhado, que é o Cléber Olalho, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e que fora prefeito lá do município de Picos. Mas a sua ascendência sobre o governo do Estado, sobre obras de rodovias estaduais no governo, era muito pequena. E isso só veio a se acentuar exatamente quando o senhor Rafael Fonteles assume a Secretaria de Fazenda do Estado. Bom, esse delegado, ele aparece em foto com o Rafael Fonteles, aparece em foto com o Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive na foto que ele aparece com o Rafael, ele aparece segurando um copo, um desses copos gordinhos assim, que é caracterizadamente copo de uísque, mas ele diz que naquele recipiente, especificamente naquele, não tinha uísque, tinha um refrigerante, refrigerante aqui nacional, né, um refrigerante local, feito com guaraná. E ele também, no processo, aparece ao lado do Araujinho, relacionando a questão da grilagem de terras na região do litoral do Piauí, que tem dado muito o que falar aqui no Estado do Piauí. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, a verdade, ela prevalece sempre, independente de todas as perseguições que se venham a tentar impor contra a minha pessoa. Porque no jornalismo a gente faz uma opção, você opta por trabalhar corretamente, você opta por realizar adequadamente o seu papel jornalístico, qual seja, defender o interesse público, denunciar irregularidades, defender o que é certo, se preciso, denunciar autoridades, e muita gente, às vezes, questiona o porquê, porque são coisas erradas e que precisam, de fato, ser denunciadas. Nos anos 90, trabalhando num pequeno jornal de Teresina, eu fiz uma denúncia gravíssima contra um prefeito do interior do Estado do Piauí. Na época, o todo poderoso aqui da política local era o PFL, Partido da Frente Liberal. E todos os prefeitos convergiam para esse partido, tanto é que na campanha de 94, o candidato do PFL, na época, o senhor Atila Lira, hoje deputado federal, teve apoio de 145 dos 148 prefeitos. Daí você percebe o tamanho do poder que tinha esse partido. Pois bem, eu denunciei um prefeito da região sul do Estado pelo fato de que a ambulância do município estava servindo para transporte de drogas, transporte de maconha. Essa maconha vinha na ambulância, passava pelos diversos postos de rodovias federais existentes nesse trajeto, até chegar em Teresina. De Teresina, seguia para um lupanar na Zona Norte, um ambiente de prostituição na Zona Norte da capital. E ali a droga era entregue para um elemento por nome Magão. Magrão, o apelido dele. Eu fiz todo o trabalho de levantamento, fiz a investigação, recebi informações de fontes que residiam próximo à delegacia no dia em que houve a autuação do motorista da ambulância, em que houve a apreensão da ambulância, e o fato de que, no dia seguinte, um deputado estadual do PFL esteve nesta própria delegacia para resgatar a ambulância e, claro, resgatar o motorista. Não sei se houve pagamento de fiança, porque isso não me fora franqueado pelo delegado na época. O fato é que eu continuei investigando e cheguei à informação de que essa droga era plantada, era cultivada em projetos sociais mantidos pelo governo federal, projetos de irrigação mantidos pelo governo federal na região sul do estado. Colônias agrícolas, projetos que existiam no entorno de açudes, de barragens do governo, e eles faziam o cultivo dessa droga ali. Ela era levada para esse local, botava na ambulância, talvez até outros municípios participassem, certamente participariam. O fato é que eu fui processado por isso. Tive que, pela primeira vez, me apresentar a um depoimento da polícia por conta de uma queixa-crime que, na época, foi movida contra mim. Foi logo depois, o meu depoimento aconteceu logo depois da histórica vitória do Brasil na Copa de 94 sobre a Itália. Imagine você que estava todo mundo alegre, comemorando a vitória do Brasil, e eu estava apreensivo, porque aquele era o primeiro momento em que eu tinha que me apresentar a um delegado de polícia para responder a uma queixa-crime que fora movida contra mim por conta de uma matéria jornalística, que estava correta, em que eu segui toda a técnica jornalística. O fato é que essa queixa-crime foi derrubada, o Ministério Público não aceitou, pelo contrário, houve uma mobilização em nível estadual contra o crime organizado, e esse elemento vereador lá daquele município fazia parte do crime organizado. Depois ele chegou a ser prefeito de uma cidade, foi preso como membro do crime organizado. Ele e vários outros prefeitos foram presos por conta do envolvimento nessa situação, juntamente com o esquema de Correia Lima, com vários elementos que faziam parte do escritório do crime ou do sindicato do crime, como se queira dizer. E eu estava na televisão ao vivo, certa feita, apresentando um programa, quando recebi o telefonema de um delegado de polícia, um delegado desses, das antigas, onde ele me dizia que esteve no projeto agrícola mantido pelo governo federal e que ali comprovou, em logo, juntamente com a força-tarefa da polícia federal, o cultivo de drogas, tal e qual eu havia noticiado na minha matéria. Por isso que processos como esse, que se movem todos os tempos e continuamente contra a minha pessoa, não me assustam, porque o tempo termina por desmascarar essas pessoas. Infelizmente, a política continua a protegê-los, porque mesmo corruptos, mesmo bandidos e traficantes, mesmo integrantes do crime organizado, eles continuam na política protegidos por maus elementos que se arvoram da vontade popular, do sistema democrático, exatamente para cultivar, não apenas a droga, não apenas o tráfico de drogas, mas para cultivar maus elementos e mantê-los na política. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Mas ative mesmo, tá bom? Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia.